Na Vista 2, Académica de Libra, na Vista 3, Palma de Pujal, na Vista 4, Galímpicos de Alteiro, na Vista 6, Ginásio Santo Piso e na Vista 7, 10 espaços. Podem agratar o Mendoim. Anda lá! Boa! 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 Tchau, tchau! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL